Deixa eu me informar aqui Galera, aqui é 400 pra quem faz 4, 200 de cada um O baianinho dá pro Joãozinho matar duas e o suicídio No jogo de bolinho Não vou colocar aqui 4, o que que é isso baianinho? O homem dá pro Joãozinho matar, o homem dá pro Joãozinho matar só duas e mata duas de uma vez 1 a 0 baianinho de Mauá E o Joãozinho, pegar o baianinho quente do jeito que ele já tá na mesa Já pegou a corrida da mesa Isso é uma... Que que é isso baianinho? O baianinho vai começar a dar show aqui gente Sabe com o baianinho? Se o baianinho foi nesse 5 matando, tem que dar com efeito conta pra descolar o 8 lá Agora igualou a vantagem A vantagem que ficou agora só do suicídio Eu tava lá em casa, assistindo aí eu vim pra cá Aí você veio pra cá Juscelino Júnior Não sabe pra mecânica Nossa, os caras tão querendo me trolar aqui na... No superchat Um abraço pro Juscelino Júnior Aqui não, vocês vão quando pros Estados Unidos? Galera, eu nem sei se a gente vai pros Estados Unidos Tudo vai depender muito dos patrocínios Do... Do que a gente... É... Conhecer Mas provavelmente o Efren Reis vai vir pro Brasil antes Eu tô em contato com ele Fechando tudo certinho A gente tá fechando a data pra ele vir pra cá Vamos... Eu tô também procurando os clubes em São Paulo Pra ver qual que a gente pode fazer O clube, o... O clube, o hotel, essas coisas assim Pra gente ver onde a gente fecha o patrocínio Pra gente... Pra gente trazer ele pra ser um lugar legal Pra gente poder cobrar a entrada, né? Ver onde tem uma internet legal Pra gente fazer a transmissão ao vivo pra vocês também, né? Eu sei que já... Já tem quatro clubes interessados, já Já tem quatro clubes interessados Só que... Eu preciso ver as datas que eles têm disponíveis E o que eles podem oferecer também, né? Deixa eu ver se eu já marquei essa partida aqui pro Baianinho E aqui já tem jogo no canal do... Já tem jogo aqui no canal Acho que já tem três ou quatro jogos no canal do... Do Joãozinho aqui contra o Baianinho Já tem... Jogaram no pau aqui Bolinho Jogaram um jogo com uma mão só aí Que deu bastante visualização no canal também E tem um jogo que o Joãozinho ganhou do Michael aqui também Quando o Michael esteve aqui... Quando o Michael esteve aqui em duas coisas aqui O Joãozinho jogou... Jogou sem vantagem com o Michael E eu acho que ele ganhou do... Meu Deus do céu Um a um O Baianinho matou uma linda bola descolando aí Quem vai jogar depois? Galera, não sei quem vai jogar depois Mas tem muito jogo O Baianinho falou que vai atender todo mundo aqui hoje Aqui tem o Joãozinho Tem aqui o cabeça pra desafiar o... O Baianinho Tem o dono do bar aqui também Meu Deus do céu Isso quer deixar o duro aqui O Baianinho viajou dos dedos Porque ele tá cansado A coisa aqui vai ser muito difícil Ah é? Não tem problema Galera, se por acaso não tiver mais desafio aqui do... Que o Baianinho viajou o dia todo Ele teve... Acho que veio de São Paulo hoje Então amanhã... Amanhã promete mais lives aí Eu acho que a partir da tarde a gente já deve ter lives Vamos ver se o Joãozinho escapa dessa daí O Joãozinho pelo jeito vai matando essa bola aí Nossa, bola pra cair É uma bola dura, hein Muito dura essa bola pra ele ter matado aí Não, galera Não... Estão me perguntando se vai ter torneio amanhã Não vai ter torneio É apresentação do Baianinho Ele vai estar aqui na cidade atendendo o pessoal Tem desafio aqui Vai ter desafio meu e do... Do cabeça aqui de dois córregos Vai ter desafio também acho que do cobrador e do cabeça Do dois córregos eu acho que vai ter esse desafio também, né Tudo vai depender de dizer O cabeça não quer dar vantagem que o cobrador está pedindo, né E o Baianinho com vários outros parceiros aqui O pessoal desafiando ele aí Pedindo vantagem e tudo mais Aqui não, sua voz é gostosa Deixa eu ver como é que é Autoridade do alto O que é isso, autoridade? Autoridade está querendo beijo do Baianinho É... Ele leva o suicídio também, cara Que ele não perdeu Então ele leva a matar duas E o suicídio Então quer dizer O suicídio pra quem não sabe, galera Então o cara que leva o suicídio Ele pode ir da branca Que ele não perde Que tiro foi esse, Baianinho de Mauá? O que é isso, Baianinho? 2x1, Baianinho É, o homem não perdeu na branca que ele deu Mas perdeu no tiro que o Baianinho deu Cê é doido Vai matar sim lá na Bahia, hein Paulo Afonso Autoridade que é o Vagnão Essa autoridade aí está querendo me prender Eu, hein Então pergunto se eu conheço o Miguelzinho de Franca Conheço muito o Miguelzinho O que é que é isso, Joãozinho? É, esse Joãozinho mata, prepara e descola Eu, hein É, galera 2x2 É, a torcida enorme do Joãozinho Que tem um torcedor pra ele aqui Torcida do Joãozinho em peso aqui Ah, já falaram que é credor dele aqui Ah, então certo Ai, 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 ai Ih, deu branca pelo jeito, hein Não, deu nada São todos suicídios, Baianinho? Todos suicídios? É, pelo jeito Se der vários suicídios Não perde ainda Nossa, essa passou perto Passou perto da linha do trem Ali embaixo Isso é... Isso é... Isso é pegou no meio da tabela Ai, 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 ai 3x2 Baianinho de Mauá Beijo do gordo O que que é isso, hein? Não, 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 galera A gente tem que se divertir um pouco também A gente tá aqui na live Aqui, 5 mil pessoas na live Se a gente ficar muito sério também Não adianta nada, né? Ai, essa bola do Joãozinho Pegou muito Pegou no meio da tabela mesmo Não é modo de dizer, não E é pra quem faz 4 Quer dizer, o Baianinho tá pifado no jogo, galera O Baianinho precisa só dessa E hoje o Joãozinho não está jogando com um braço só Geralmente ele pega a bola Faz uma... Eu acho que o Joãozinho tomou Foi pouco hoje Por isso que ele não tá matando as bolas Ai, ai, ai Eu acho que o Joãozinho viajou Joãozinho parece que... É... Já tão até falando pro Joãozinho Joãozinho, começa a rezar Que a coisa é feia É... Aqui deu Baianinho de Mauá Baianinho contra todos aqui Em dois córregos, galera Ô, Joãozinho O Joãozinho jogou a toalha? Jogou a toalha Falou que dessa vez Dessa vez ele não aguentou, não Bom, galera Já vamos ficar na live aqui Duas horas de live Já vamos por aqui Baianinho e... Baianinho e Fly Quem faz? Pai! Pai... Pai o povo Vou gravar